Olá galera, bora lá fazer um sabão líquido. Aqui eu tenho 140 gramas de soda diluído em 300 ml de suco de casca de mexerica, tá bom? 1 litro de óleo, 100 ml de ajax, 200 ml de veja, 500 ml desse sabão aqui que eu nunca tinha visto aqui na minha região, tá? Tá aqui, viu? Eu vou começar a receita nesse baldinho. Ah pessoal, eu vou estar usando 400 ml de álcool, tá bom? Tá pegando o álcool ali. Desculpa galera, 600, tá? De álcool. É etanol esse aqui, tá? É que eu coloquei nessa garrafa porque eu tô sem... É... Eu vou usar água sanitária também. Desculpa aí pessoal, esquecimento, aqui eu tenho 300 ml de água sanitária, tá bom? Então eu vou começar aqui no baldinho, depois eu passo pra bacia, pra não perder o calor, ok? Tá? Então aqui eu vou colocar meu óleo, eu tô usando óleo usado, tá pessoal? 1 litro de óleo. Aqui nesse baldinho eu vou tá fazendo só aquela massa grossa, depois eu passo pra bacia, porque não vai caber. Aqui agora eu vou mexer um pouco óleo usado, não precisa mexer tanto não, tá? Só um pouco pra virar um mingauzinho. Ó, assim ó. 600 ml de álcool, etanol eu tô usando, tá? Mas pode usar qualquer álcool. Mexer, até formar aquela massa grossa. Botei que pessoal, eu esqueci de paga pra ferver. E já tá vir... Já tá empelotando aqui o trem, ó. Mas não dá nada não, só mexer. Tá bonificou já, ó, tá vendo? Mas tem que mexer pra virar aquela pasta. Tá bonificou já, ó. Tá bonificou já, ó. Tá bonificou já, ó. Tá bonificou já. Tá bonificou já, ó. Vou pausar aqui, ó Que tiver a pasta grossa, eu volto mostrando pra vocês Não vai ficar muito grande Passei pra bacia aqui Vou bater mais um pouco, tá? Pra ver se ele Engrossa Vira a pasta mais rápido Já volto com vocês Galera, esse foi o ponto Que eu consegui chegar, ó Mas secou tudo o álcool, tá? Agora eu vou acrescentar aqui Mais ou menos um litro e meio de água fervendo Um... o total restante três litros de água fervendo essa caneca daqui que já estraguei a caneca que me solta Mexer até desmanchar todos esses gruminhos. Vou deixar ele parado aqui por uns 15 minutos, nessa água fervendo aqui, opa, cai em tudo. Essa água quente aqui pra não ficar gruminho nenhum, pra eu ter certeza que dissolveu tudo, tá bom? Assim que dissolver tudo, eu acho que já dissolveu, mas pelo sim e pelo não, vou deixar aqui. Uns 15 minutinhos. Pronto, meninas, tudo derretido, ó. Agora eu vou colocar aqui 3 litros de água fria da torneira. Tem que mexer bem pra agregar bem a água com sabão, pra não correr risco de separar. Ó, esses negocinhos que você está vendo aí no fundo, é espuma, tá? Não é grumo, não. Ó, tá um melzinho. Agora aqui eu vou colocar a água sanitária. Água sanitária vai ajudar a limpar a roupa e ajudar a clarear esse sabão aqui também, esse... Essa base aqui, por enquanto é uma base, né? Vai ajudar a clarear. Só que não é instantâneo, tá, pessoal? Vai clareando aos poucos. Ó. 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 Aqui eu tenho 4 litros de água, vou colocar um pouco, metade, e vou mexer pra ver. Ó, tá o melzinho, vou colocar o restante da água aqui. Talvez não dê pra colocar o restante das coisas aqui dentro, os ingredientes aqui dentro, aí eu vou ter que trocar de vasilha. Vou pegar um balde maior lá e já volto. Pronto, coloquei nesse balde aqui, ó, ele é maior, tá pedindo muita água ainda, tá dando pra ver? Ó. Tá pedindo muita água, então eu vou colocar mais 4 litros de água. Uma vezada só, sem medo de errar, tá? E tá pesado pra mexer, tá grosso. Bem grosso mesmo. Ó. Vou pegar mais 4 litros de água e venho finalizar ele com vocês. Fica quieta aí, Cuié. Pronto, galerinha, mais 4 litros de água pra torneira. Lembrando que esse balde aqui, ele tem capacidade pra 18 litros. Mexer bem pra misturar a água. Vou pegar uma vasilhinha ali pra vocês verem como que ele tá grosso. Aqui, essa canequinha aqui mesmo. Ó. Ai, parou de gravar. Parou de gravar. Não sei se deu pra ver mostrando. Coloquei mais 4 litros de água aqui, galera. Aqui, ó, como que ele tá grosso, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Ó. Tá bem grosso. Agora aqui eu já vou colocar o restante dos... Dos ingredientes. Aqui eu vou colocar o meu veja. E o ajax. Não se preocupa não que o ajax também é bom pra pôr no sabão líquido, tá? Pra lavar roupa. Desengordura. E a gente quando transpira... É... Sai gordura pelos poros, né? Tá agora aqui mexer bem com o agregar. Aí vocês esperam o tempo de cura. De 21 a 30 dias. Ou baixam o pH. Eu não vou baixar o pH. Eu vou esperar. Vocês baixam o pH com ácido cítrico ou vinagre. De álcool, viu? Vinagre branco de álcool. Só um minuto que o furacão vem vindo. Pessoal, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Esse aqui é o sabão líquido de mercado. Ó. O pessoal acha que não separa. Mas olha aqui, ó. O corante desceu tudo lá pra baixo. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho 500 ml, tá? Vou tá colocando aqui dentro. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de colorante. Eu vou pegar ali. Vou colocar o corante rosto, tá? Pessoal, parou de gravar. Não sei por que cargas d'água. Mas aqui eu coloquei o corante, tá? E o... E o sabão líquido. E não tá a memória desse telefone. Senão daqui uns dias não vai dar pra fazer nada. Então aqui eu vou... Agora eu vou deixar de descansar aqui. E volto mostrando pra vocês. Como ele vai tá. Tá bom? Tchau. Tchau.